Sei que não fomos feitos para dar certo E aí lembrei que o considerado errado sempre me atraiu bastante Nunca fui de seguir padrões e você está bastante inclusa nisso Eu gosto desse mundo meio do avesso E mesmo assim mais limpo do que um mundo rico que eu conheço Eu tenho gostado bastante de você E não estou preocupado em deixar de gostar antes que algo dê errado Apenas me leva para ver o sol nascer E a gente faz que nem o Cazuza que ia dormir quando o mundo acordava São dessas levezas que a gente precisa na vida Mesmo ela sendo essa loucura toda Esse caos todo São dessas liberdades de espírito Dessas liberdades da mente Dessa falta de desejo Em se conter que a gente precisa para viver melhor E era nesses contrastes Entre te encontrar e me perder E descobrir que esse lado do avesso É que era o meu lado certo Que eu aprendi Que eu tolerei E que eu me dei de presente o direito de ser feliz De ser leve Livre E do bem Foi só quando eu senti o amor nessa forma tão calma e louca Que eu parei de me enganar com outras coisas que antes eu achava que era amor Amor é diferente de tudo que a gente já viu Amor tem cor, tem cheiro, tem imaginação Tem sexo como carinho sem ver nada de pervertido nisso Todo mundo deveria abrir as cortinas da alma para brilhar no sol E permitir-se encantar pelo outro sem receio Só entrega Não sei se os opostos se atraem Ou se nem somos tão opostos assim Vou descobrir do único jeito Que a gente sabe viver esse romance Às avessas Um dia De cada vez E pentru rudimenta Às avessas Non Ashley No cello Inscreva-se